Olha em mim, me diz o que vê Não, eu não estou tão satisfeito Não é como diz, não vou ser feliz Com o nosso fim, não vai ser tão fácil assim Me deseja boa sorte, diz que sou especial Que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro Chorei por você aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença cheia de ele O sinho jogado no canto do quarto Rede as mensagens aqui em meu celular O último te amo, fiz questão de guardar Como aceitar que você se foi Não dá Como aceitar que você se foi Não dá Me deseja boa sorte, diz que sou especial Que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro Chorei por você aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença cheia de ele O sinho jogado no canto do quarto Rede as mensagens aqui em meu celular O último te amo, fiz questão de guardar Como aceitar que você se foi Não dá Como aceitar que você se foi Não dá Não dá